E só agora, o homem chora, e quando o homem chora, precisa pedir o seu Chora, o homem chora, e quando o homem chora, vai, vai Implora, seu último perdão, o homem chora, reza a hora, pedindo adeus, a lágrima rola, no canto dos olhos, implora Ah meu Deus, minha vida inteira foi só pensar, eu fui me dar bem, atirando em alguém, ao invés de morrer, eu gosto de matar Mas, eu exagerei, tanta gente matei sem dó, por causa de pedra e pó, uma bola no crânio e só Hoje eu sei quanto mal eu causei, cada tiro que eu dava, escutava um grito, me perdoa meu Deus, os tiros e as dores, hoje sou eu quem sinto Numa cama, em coma, não reage, não fala, meu cérebro está morrendo com o projétil de uma bala Aquele cara metia a mão mala, não tinha ideia, com ele é na bala, desacreditou, eu engatilhei, o cara sacou, então atirei A lei do cão, foi ele quem fez, segura ladrão, chegou sua vez, lembra do meu irmão, você riscou do caderno, mandou pro inferno, agora tom Sente a dor, sempre haverá o melhor, o pior, pra quem se achar o terror Deus, alguém está chamando o nome do Senhor, pra conseguir o último perdão Me responda se puder me ouvir, eu imploro Deus, meus olhos se fecharam, me dê uma luz, vinde a mim Jesus Eu sou a luz que veio ao mundo pra que todos aqueles que creem em mim, não permaneçam nas trevas Vai ladrão, abre seu coração e conquista seu último perdão Deus, eu matei tanta gente que nem consigo lembrar o barulho do Travou minha mente, feriu meu subconsciente Estou aqui pedindo perdão, isso é tarde ou não Ouça a voz do meu coração, porque meus lábios não se mexem Meu corpo está totalmente paralisado, eu preciso do meu fim Minha morte sem perdão, me deixa sem paz, piedade de mim Eu já perdoei quem me baleou, equipara a matança, não quero vingança Tanto matei sem ter motivo, e agora respeito a todo ser vivo Talvez entre o livro da vida, meu nome esteja quase apagado Sem carinho, sem amor, sem dó, eu pratiquei o terror e só Machuquei muitas famílias, formei a própria quadrilha E agora me sinto abandonado, agora sim sou pobre e coitado Servi ao diabo e nem reparei que estava errado E que Deus é a lei única que eu contrariei Templo do Senhor, estou entre a morte e a vida Está acabando minha respiração, pelo amor de Deus E quando o homem chora, vai, vai, implora seu último perdão Chora, o homem chora E quando o homem chora, vai, vai, implora seu último perdão E só agora, o homem chora E quando o homem chora, precisa pedir o seu perdão Obrigado.